Olá meus amores, gente, estamos começando a nova temporada do canal e a gente vai começar um vlog diferente, vamos começar um vlog conhecendo um parque que na verdade é o Jardim Botânico Chico Mendes de Santos então tem como é que a gente vai apresentar cada detalhezinho daqui A gente começou do alto e agora a gente vai descer as escadas, então vem comigo Uma das coisas legais aqui de Santos é que tem muita parte que tem água, que é um local muito úmido mas aqui tem um espelho d'água e aqui ó, bem lá no canchinho ali, que é o local que as crianças brincam que fica saindo tipo um chapariz de barco, a criança se diverte, tem isso daqui aqui, tem isso daqui lá na ponta da praia mas as crianças, nada no rio mesmo que tem aqui tem um espelho d'água e a galera já aproveita porque tá calor, vocês estão vendo a quantidade de suor que eu estou Nova temporada eu quero mostrar pra vocês alguns lugares aqui de Santos porque vai que vocês vão passear aqui pela região, pela Baixada Santista e aí eu quero dar algumas dicas então uma primeira dica foi o Jardim Botânico Chico Mendes que é um local muito gostoso pra você estar mais ligado com a natureza pra você ver muitas, muitas, muitas espécies de plantas tem muitos pássaros então se você vem pra Santos e quer um pouco de... conhecer um pouco mais dessa mata daqui da região vem pro Jardim Botânico gente, deixa eu falar, todas as vezes que eu tiro a máscara não tem ninguém perto de mim estou totalmente afastado, totalmente seguro minha mão bem higienizada pra poder botar a mão na minha máscara porque estamos ainda em momento de se manter seguro e saudável a vacina tá chegando, tá chegando, mas por enquanto vamos utilizar a máscara gente, a gente tá caminhando aqui pelo parque eu não achei o parque assim enorme eu vou dizer pra vocês que eu não achei assim nossa, um parque gigante, cheio de coisas pra fazer cheio de atrações pra serem feitas né, mas eu achei assim tem muita mata, tem muito local assim muita sombra, é muito gostoso pra você vir, refletir ficar aqui vendo, é muito bonita as praças muito bonitos locais mas eu não senti um local assim como nossa, super venha porque vai ser super indiferencial no seu rolê de quando você vir pra Baixada Santista mas se você quiser vir pra um lugar pra poder meditar se você quiser vir pra um lugar pra poder se ligar um pouco mais com a natureza vale a pena e aí tem alguns monumentos tem algumas coisas assim, arquitetônicas que eu achei lindas por exemplo, que tá aqui atrás de mim que é uma arquitetura japonesa a arquitetura japonesa é japonesa né, deve ter então eu achei lindo, eu achei maravilhoso as praças são lindas, os locais são muito bonitos muito organizado, muito limpo então tem muito álcool em gel espalhado pra todos os lados aqui do parque então vale a pena, está muito seguro pra poder visitar nesse momento não é um rolê tão diferencial assim que eu imaginava que tivesse assim, lagos enormes, maravilhosos com muita coisa, muita natureza um pouco mais próximo talvez da serra pra gente poder ver um pouco mais de serra e tal eu achei, eu tava nessa esperança então assim, o que eu avalio é um parque é um parque, é um parque gostoso de se visitar pra você poder meditar, você relaxar e se ligar mais com a natureza mas venha com o intuito de um parque não com o intuito assim, de um grande diferencial de turismo e qual que é a localização do Jardim Botânico, gente? ele fica na região noroeste de Santos ele já existe desde 1925 ele iniciou em 1925 no antigo Horto Florestal e aí ele foi reformulado, foi reformado em 2001 e ganhou essas alamedas, asfaltas, essa região maravilhosa que ficou mas ele é um pouquinho distante da horta então tem algumas linhas de ônibus que chegam aqui mas se prepara que é um rolezinho assim de uns 10, 15 minutos mais uma semana se passando e deixa eu contar pra vocês o que está acontecendo na minha vida te contar as novidades fazer aquele momento de a gente poder colocar o papo em dia, né? que a gente precisa falando isso, gente, olha quarta-feira teve um vídeo maravilhoso que é apaixonado por esse vídeo se você não assistiu ainda, assista deixa eu começar a atualizar de uma parte que vocês devem ter visto naquele vídeo e vamos ver agora gente, eu estou com um probleminha no meu olho por isso que o meu olho está ficando muito inchado esse olho aqui, ó e às vezes, tipo, ele fica muito, muito inchado e muito vermelho né? estou cuidando, estou vendo o médico estou vendo tudo certinho ainda não sei exatamente o que é mas estou cuidando ah, Rodrigo, mas você não foi no médico ainda? gente, juro que eu tentei mas marcar oftalmo demora uma década pra poder conseguir marcar um oftalmo e aí eu consegui marcar pra dia 25, segunda-feira agora aí eu vou lá, vou ver o que que é e tal mas estou cuidando, colocando colírio lavando constantemente meu olho com não sei o meu negócio, sabonete daquele sabonete não, shampoo líquido pra criança que não irrita os olhos então eu estou fazendo tudo direitinho cuidando e tal pra ver o que que é eu achava que era síndrome do olho seco que eu já tive uma vez mas eu não sei, porque está demorando muito está desde dezembro e não sai esse negócio de mim aí eu vou no médico pra poder ver o que que é, né outra novidade, gente resolvi fazer uma dieta sim, resolvi fazer uma dieta durante a pandemia, gente eu engordei assim, excessivamente engordei assim, muito e aí eu cheguei a um ponto que não estava muito bom pra minha saúde porque, vocês sabem, eu tenho planos de coluna ah, falei, quer saber mais? vou fazer uma dieta vou começar a fazer exercício vou começar a andar de bicicleta todos os dias vou começar a me exercitar cuidar da minha vida tipo, fazer algo bom pro meu corpo arrumei algumas coisas da minha alimentação comecei a comer mais salada comer coisas mais naturais então eu falei assim vou começar a cuidar de todas essas coisas da minha saúde e comecei essa semana, exatamente essa semana que eu realmente comecei a cuidar de um monte de coisa que uma amiga minha veio aqui a Ana, inclusive ela apareceu no começo desse vídeo e aí ela super me incentivou falou um monte de coisa que ela faz legal pra ela poder cuidar da saúde e tal não é nem o intuito de ter o corpo perfeito não gente, eu tenho que cuidar do meu corpo ter o corpo saudável que eu devo ter então nisso, eu tô numa dieta super tranquila uma dieta super leve só realmente uma reeducação alimentar comendo muita salada comendo muito frango comendo tudo muito certinho então uma reeducação alimentar não seria uma dieta restritiva e outra coisa, gente andado muito de bicicleta inclusive eu vou andar agora vou levar vocês pra poder andar um pouco de bicicleta comigo hoje o dia resolviu anoitecer antes da hora, gente o que normalmente é essa hora não tá noite, noite como está na verdade você sabe que eu não sei nem que horas são? ou eu que tô atrás não, são sete horas na verdade é eu que não prestei atenção na hora são sete horas então realmente agora é horário que o sol tá se pondo e aí começa a ficar mais noite porque hoje tá muito, 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 muito nublado o tempo vou mostrar pra vocês, olha tá vendo aqui, ó tem nuvem pra esse lado tem nuvem o sol normalmente se põe naquele lado lá e aí o que que acontece hoje tem tanta nuvem que não tá dando pra ver o pôr do sol mas tá tudo bem tá lindo igual sempre tá maravilhoso o bom é que aqui tem luz tem um monte de refletor aqui pra vocês poderem conseguir gravar e vocês continuarem me vendo, né tem um posto de luz aqui, outro posto ali ai, eu sei gente que essa semana ah, essa semana no final de semana no final de semana, na verdade as minhas amigas vieram pra cá na verdade a Ana estava aqui a Angel estava no outro final de semana lógico, vieram com toda a segurança vieram, tipo, todo mundo se cuidando todo mundo fazendo as coisas direitinho não foi uma aglomeração, né foi só, tipo, três amigas e foi tudo, assim, muito em paz mesmo e aí foi uma delícia a gente conseguiu fazer um monte de comida gostosa a gente fez um monte de coisa legal a gente assistiu várias séries a gente assistiu vários filmes mas não teve aquele sol, assim pra gente poder conseguir aproveitar a praia e o dia que teve tava um pouquinho mais calor a gente tava procurando umas praias mais desertas mas aí a gente não conseguiu entrar na praia pelo que pareça porque tem limite de pessoas pessoas pra entrar na praia deserta por aqui porque é tipo uma reserva aí, aí gente, que barulho que vocês estão vendo ó, tá chegando um caiaque aqui, ó o pessoal acabou de parar com o caiaque aqui essa região que eu tô é local que ele desce de caiaque esses dias foi essa semana eu acho que eu tava eu tava aqui tava nesse pedaço não tava um pouquinho mais pra frente ali tinha uma tartaruga enorme mas uma tartaruga enorme nadando achei coisa mais linda e eu amo vir pra cá e é isso que eu tava falando sobre essas coisas que eu gosto de fazer que eu tô mudando, assim, na minha vida porque eu venho eu ando de bicicleta e aqui em Santos tem uma bicicleta que ela é tipo alugada aí eu alugo essa bicicleta fico aqui por 15 minutos que é o tempo que tem que deixá-la lá pra eu pegar novamente você pode andar por 40 minutos depois você descansa 15 minutos e aí depois você pega mais 40 minutos aí agora eu tô esperando os 15 minutos e olha que legal esses barcinhos, gente eles descem por essa rampa aquele barquinho aqueles barquinhos que eu tava mostrando pra vocês que tão lá na verdade é caiaque, né aí eles vão ali eu acho que eles vão fazer caiaque noturno hoje tem umas luzinhas ali aí eles saem porque aqui é tipo a baía de entrada do Porto de Santos então os navios grandes vêm pra cá entra aqui entra, entra, entra vai embora pra lá então aqui é tipo aqui é uma baía eu acho que é uma baía e aí a praia mesmo fica lá pra aquele lado vai pro outro lado assim tanto que aqui ó e volta todo esse pedaço é essas muretinhas assim olha, licença esse pôr do sol pode não ter sol mas que tá bonito tá, hein gente, eu vou finalizar esse vídeo de óculos porque meu olho continua meio ruimzinho e aí eu não queria ficar com o olho assim até me exposto assim e hoje ele acordou um pouquinho piorzinho e segunda-feira eu vou no médico segunda-feira graças a Deus eu vou no médico gente, deixa eu mostrar essa criança que tá ansiosa aqui pra poder descer você já vai descer meu amor já vai vem falar com as pessoas aqui, para manda um oi vem te dar um oi deixa eu mostrar a criançada toda pra vocês aqui vou mostrar o Aron Tobias, o Aron tá aqui do lado aqui ó conhece a fofinha gostoso oi gostoso como você tá? lindo tá gostando do novo irmãozinho? fala que você tá brincando com o novo irmãozinho que você tá zoando parando correndo zoando então você é amado né você falou que fala que você já tá brincando bastante com o seu irmãozinho e o Bias gostoso também fala que você tá botando moral em todo mundo você tá xingando todo mundo botando todo mundo no ex isso mesmo isso, me ignora é assim que você faz com a minha vida tá vendo? gente, o Bias não adianta ele não gosta de câmera eu começo a filmar o Bias tem gente que reclama assim ah, mas você não filma tanto o Bias mas vai fazer o que, gente? você não gosta ele é tipo assim aquelas pessoas que falam sabe aqueles filhos que falam assim ai mãe, não quero tirar foto ai pai, não quero tirar foto é o Bias é desse jeito é adolescente não tem como gente, mas é isso muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui muito obrigado por ter ficado até aqui eu amo muito vocês se você ainda não curtiu esse vídeo curte se você ainda não comentou esse vídeo já deixe seu comentário se você gostou desse estilo de vlog e eu vou lá cuidar dessa criança que tá querendo fazer arte no chão beijo meus amores amo vocês olá meus amores o assunto de hoje é porque eu li um tweet do Pedro do Põe na Roda que fala a seguinte coisa pessoas LGBTs não crescem sendo elas mesmas crescem sacrificando e limitando suas espontaneidades para minimizar humilhações e preconceitos nosso maior desafio da vida adulta é escolher qual parte de nós são o que somos de verdade e quais criamos para nos proteger do mundo